Hoje eu nem joguei Ghost Você jogou na faixa lá que eu falei? Não, não cheguei Do... do... Não cheguei ainda não, do... do espírito É? Não Eu tô bem na frente, já refrentei lá um chefão muito chato, libertei um monte de gente Só que tem coisa pra caramba, essa do espírito faz tempo que eu passei já Não é tanta coisa, eu não aguento mais, é muita coisa, muita muita coisa Aí as missão lá do... não tem como você fazer viagem rápida, sei lá na puta que pariu Você tem que andar lá na puta que pariu, é? É Você já pegou a roupinha dele? Do clã Sakai? Acho que sim É bonita pelo menos? Isso eu não peguei ainda não Tô com preguiça de ir até lá pra pegar a roupinha Não, eu peguei uma coisa lá que eu coloquei, mas não lembro, não sei agora Eu tô tentando pegar uma que... pra você pegar a roupinha, você tem que pegar cinco chaves Hum Ai, é chato Nossa, cada um no campo, ó Nossa, cada um no campo, ó Meu bichinho não consegue andar, ele fica rodando só É Mano cubio Bichinho Do capiroto E aí Um Mano cubio Bicho Do capiroto O que é isso? 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 O que é isso?